Quando eu te vejo Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida Explicar tudo sem brigas E farei o mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembra Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu apenas Lembrar É o nosso final feliz Você vai lembrar